Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Amém. 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 Não deixe nosso corpo na culpa se manchar. No alto nossos atos Deus vê constantemente Solícito nos segue Da aurora ao sol poente A glória seja ao Pai Ao Filho seu também Ao Espírito igualmente Agora e sempre, amém Despertem a harpa e a lira Eu irei acordar a aurora Piedade, Senhor, piedade Pois em vós se abriga a minha alma De vossas asas a sombra me achegou Até que passe a tormenta, Senhor Lanço um grito ao Senhor, Deus Altíssimo A este Deus que me dá todo o bem Que me envia do céu sua ajuda E confunda os meus opressores Deus me envia sua graça e verdade Eu me encontro em meio a leões Que famintos devoram os homens Os seus dentes são lanças e flechas Suas línguas espadas cortantes Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus Vossa glória refúgia na terra Prepararam um laço a meus pés E assim oprimiram minha alma Uma cova me abriram a frente Mas na mesma acabaram caindo Meu coração está pronto, meu Deus Está pronto o meu coração Vou cantar e tocar para vós Eu irei acordar a aurora Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos Dar-vos graças por entre as nações Vosso amor é mais alto que os céus Mais que as nuvens a vossa verdade Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus Vossa glória refúgia na terra Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Despertem a harpa e a lira Eu irei acordar a aurora Amém O meu povo Há de fartar-se de meus pés 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém O meu povo, a difartar-se de meus bens Grande é o Senhor, e muito digno de louvores Na cidade onde Ele mora Seu monte santo, esta colina encantadora É a alegria do universo Monte Sião, no extremo norte situado És a mansão do grande Rei Deus revelou em suas fortes cidadelas Um refúgio poderoso Pois eis que os eis da terra se aliarão E todos juntos avançarão Mal a virão de pavor, estremecerão Demandaram perturbados Como as dores da mulher sofrendo o parto Uma angústia os invadiu Semelhante ao vento leste imperturoso Que despedaça as naus de Tarsis Como ouvimos dos antigos Contemplamos Deus habita esta cidade A cidade do Senhor onipotente Que Ele aguarde eternamente Recordamos Recordamos, Senhor Deus, vossa bondade Em meio ao vosso templo Com vosso nome vai também vosso louvor Aos confins de toda terra Vossa direita está repleta de justiça Exulte o monte de Sião Alegrem-se as cidades de Judá Com os vossos julgamentos Vinde a Sião fazer a volta ao seu redor Contai as suas torres Observai com atenção suas muralhas Visitai os seus falácios Para contar as gerações que hão de vir Como é grande o nosso Deus O nosso Deus é desde sempre Para sempre Será Ele o nosso guia Demos glória a Deus Sua onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito Que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Grande é o Senhor E muito digno de louvor Na cidade onde Ele mora Isto diz o Senhor O céu é o meu trono E a terra é o apoio de meus pés Que casa é esta que edificareis para mim E que lugar é este para meu descanso Tudo isso foi minha mão que fez Tudo isso é meu Diz o Senhor Mas eu olho para este Para o pobrezinho de alma abatida Que treme ao ouvir a minha palavra Lamo de todo o coração Atendei-me, ó Senhor Lamo de todo o coração Atendei-me, ó Senhor Quero cumprir Vossa vontade Atendei-me, ó Senhor Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Lamo de todo o coração Atendei-me, ó Senhor Se vamos ao Senhor em justiça e santidade E de nossos inimigos haverá de nos salvar Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento abra ao nosso Pai De conceder, ó Senhor De conceder-nos que libertos do inimigo A Ele, ó Senhor A Ele nós se vamos sem temor Em santidade e justiça diante Dele Enquanto perdurarem nossos dias Serás profeta do Altíssimo, ó menino Pois irás andando à frente do Senhor Para aplanar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que é sobre nós para brilhar o som nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Demos glória a Deus Demos glória a Deus Pai, onipotente E ao seu Filho Jesus Cristo E ao Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Se vamos ao Senhor em justiça e santidade E de nossos inimigos haverá de nos salvar Demos graças a Cristo que nos concede a luz deste novo dia E lhe peçamos Senhor, abençoai-nos e santificai-nos Senhor, que vos entregastes como vítima Pelos nossos pecados Aceitai os trabalhos que já começamos E os nossos planos já são para hoje Senhor, abençoai-nos e santificai-nos Senhor, que alegrais nossos olhos Com a luz deste novo dia Seja de vós mesmo a luz dos nossos corações Senhor, abençoai-nos e santificai-nos Tornai-nos generosos para com todos Para sermos imagens fiéis da vossa bondade Senhor, abençoai-nos e santificai-nos Fazer-nos desde manhã sentir o vosso amor Para que a vossa alegria seja hoje a nossa força Senhor, abençoai-nos e santificai-nos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Deus eterno e todo-poderoso Ouvi as súplicas que vos dirigimos de manhã Ao meio-dia e à tarde Expulsai de nossos corações as trevas do pecado E fazei-nos alcançar a verdadeira luz Jesus Cristo Que convosco vive e reina Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo mal E nos conduz a vida eterna Amém Amém Amém